A gente vai fazer uma partida aí. Fazer uma partida aí. Fazer um gol. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Olha o Vizeta Mota. Vivo. O Bruno vai gravar e derra a partida. Capricha. Não é de capricha. Capricha vocês dois. Agora eu quero ver habilidade. Ué, seu Zé. Tá com medo, hein? Como você veio na gelada. Cozinha no armão. Cozinha no armão. Ué, seu Zé. Cozinha no armão, hein? Está com medo, hein? É, Guilherme. Tá com medo, seu Zé. Inclusive, seu Zé. Seu Zé tá com medo, viu? Ele tá com medo, viu? Ah, eu acho que ele não injetou hoje, não. Viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Viu? 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 Eu quero ver. Viu? 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 Seu Zé tá gelado, viu? 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 Eu tô escorado. Viu? Eu não sobrou nada, viu? Nesse jogo. Nesse jogo, ele vai ter o que falar, viu? ele tem um cara de fora que vai tirar todo mundo, e tava dormindo, e seu jeque seu despreto, é Vinicius viu, tava dormindo, hein, vai tirar todo mundo, vamos ver, o seu jeque, o seu jeque, o seu jeque, o seu jeque vai se separar, agora não viu nada, seu jeque vai lá, parece que o Zé é o Camoouro, a bola dividida sai sobre o travessão, esse que deu o Vasco, vem todo o Vasco, o Flamengo tá ganhando viu, 2 a 0 viu pessoal, Seu Zé, conseguiu derrubar, seus aí, e agora? Ô, menino, que frio é esse? Cadê esse frio que ele tá sentindo? Olha, rapaz, tem ninguém com frio que ele tá sentindo. Ei, não, hein? Ei, menino, que frio é esse doido? Desculpa, vira homem, rapaz. Seu menino, isso aí tá com frio. Ô, velho, vai pro lado. Ô, velho, vai pro lado. Vai pro lado. Eu quero ver também, viu? Quer pegar o ganhador daqui, viu? Juninho, segura. É, tá, gosta aí. Acerta na bola aí. Bruno, narra o jogo. Bruno. É pro Juninho. Campeão aqui agora, que eu perdi nenhum. Graças a Deus, viu? Joguei, jogado. Joguei, jogado. Joguei, jogado. Joguei, jogado. Mas não perdi nenhuma. E se eu tiver jogado, tinha ganhado mais, viu? Porque seu Zé, cara, eu não joguei com ele. Também ia jogar com o irmão. Irmão é pro irmão, né? Irmão é pro irmão, né? Irmão e irmão é tido, né? Eu remotei a verdadeira do seu doido, né? Não, não foi só pro irmão, não. Foi pro Goiânia, o FD. Não, tá bom. Seu Zé também. Verde não. Só bem maneiro, viu? Olha, seu Zé, parece que tá... Com sono, tá com os camisóides. Tá querendo dormir. E depois começou a rodar. E o Gui fica a bola, viu? Porque a sua boca ali é difícil. É, Guiânia Gui, que errou essa bola, viu, seu Zé? Se acertar, viu? Ô, falou isso. Eu achei que ele ia acertar, mas não acertou. Ele... ... Inscreva o recheio. coulda por isso. De graça no pôr, não, a frente. Arrê, Toca pra trás. O suelo. Henrique, o pé no peito sai com a bola do mirado, vai lá atrás. Bola pro Vitinho na velocidade. Quica, né? Se mata a bola, viu? Ju, Vitinho e lá pela passagem do Bruno Henrique, vem por dentro. Achou a mangorma pro chute, deu pro Pedro. Ricardo Graça no caminho, afasta. Isso, cara. Bola destra, policial. O que você quer dizer essa bola? O que você quer dizer essa bola? Errei, mas acerta ele da banda. Mas ele é lá da referência. Procurar o jogo aqui no meio-campo. Oh! Tem bico! Tem bico! É esse bico! É esse bico! Ué, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? É, meu Deus é só dele, viu? Tem um pólenão nao nada ali. O que você vai fazer agora? Vai para o campeonato, vai para o campeonato. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Tem que matar, viu? A pessoa vai matar e perde o jogo. Eu vou fazer agora, hein? Tem que matar, viu? O que não dá pra dar pra mim? Eu não sei, mano. Ele já tá tremendo. Ele já tá tremendo, hein? Está tremendo, hein? Está tremendo, hein? O senhor já disse, ele. A palavra dele É isso aí É agora Mais a noite Vamos ver o que o seu Zé faz agora Na bola dessa Ela foi ou direita Vai difícil Vamos pra ela não É a quinta bola Que ele joga em um verruço Pelo amor de Deus Não te conheço mais Não te conheço mais O que o meu feijão hoje Não? Feijão todo não? Ah, de marido Conheço meu dragão O galinha caipira Se tiver com o Ceará Tido na casa Não sei se teve O que é o dragão O que é o dragão O que é o que é o dragão Eu tinha um assistente técnico Conversa Com o treinador Então já está difícil hoje O que é o dragão O que é o dragão O que é o dragão O dragão Falou em galho O caipiru O dragão O dragão O dragão E a nega, vamos atirar pra frente, que era o que ele tá no ar, que era o que ele tá no ar. O jogo que o senhor já tá arrumado, vamos ver se ele tem capacidade pra derrubar. O Gui tá com duas bolas, ele é faltuado. O Fih, o Gui, 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 o Gui. Para ver o que o senhor vai pro chão, que era forte, o árbitro manda seguir, levantou Ribeiro, traz pro Pedro, Pedro abre pro Vitinho. E o Gui, o Gui? Que o senhor vai fazer? O Gui, o Gui? Arrubar isso, Gui. Arrubar isso, Gui, o Gui. Olha o que o Fácil, quer que o seu paro. Seu Zé está matando bola assim, meio coronavírus, viu? Ele vai no campo do mundo, no fibrurado. Ele tem esse meio que é rico, viu? É difícil, que dá para o clipe, que é o trauma. É difícil, que dá para o clipe, que dá para o clipe, que dá para o clipe, que dá para o clipe. Olha, 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 olha. Próximos quatro jogos para as duas equipes, Flamengo e Vasco, uma resta final de Jovem Pan. Já na próxima rodada, Sport TV Premiere, passam oito e meia da noite. Passou, José, passa até o caminhão. Algo vivo pra você depois do Inter Internacional do São Paulo. Olha o controle direto. Olha o controle direto. Tá bom? Pronto, tão esperado. Tá bom? Tá ligado, senhor velho. Ô, bola bonita, senhor velho. É a operação da equipe do Palmeiras. Ele que deixou nas voltas. Agora que forra. Ah, vai exclusivo do PNL. Vai aí, Fortaleza e Vasco. Decisão do Vasco. Depois ainda tem o Internacional do Inter. Desce, seu Ricardo. Ei, seu Ricardo falou aqui. Como é que é, seu Ricardo? Sim. É, é. Porra, já tá caindo. O PNH. O PNH. Vivo, fibra, destrave. Sua internet com ultra velocidade. Não acabou, não. Ô, foi, senhor. O PNH. O pode, se não pode. O PNH. O PNH. O PNH. É, o seu Jé, acerte. O PNH. Ele tá fácil. E o notebook te regolou. Também nada. Seu Zé, a Bic, seu Zé É, deu a bola, deu a bola, seu Zé O Bic tava com o jogo ganho, seu Zé Olha, tem uma partida, essa bosta ganhou Esse é o Rômen, essa bosta Ei, Rômen, fala aqui pra gente O que aconteceu, hein? Eu perdi o que eu tava falando O Zé tá falando demais, tem respeito ao Zé, hein, seu amigo Só ganha mais ganho de novo, hein, é Rômen, esse moleque Joga lá, viu, hein? Tu quer rar comigo, hein? Eu tô bem bagabitinho Eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem Ah, eu tô bem É, eu tô bem É, eu tô bem É, eu tô bem E a gente recomeça. Daqui a pouquinho o Carinha Alves da troca de partes do Sport TV. Trazendo toda a repercussão. Não só do clássico, mas... Só dá uma pedra. Só dá uma pedra de dois. De dois. De dois. De dois. Quatro e cinco. Depois mais três. Mais cinco. Aí foi almoçar. Aí foi almoçar. E aí eu disse logo que chegou. Quarenta e seis minutos. Toda vez que ele almoça tempo. Vamos até cinco minutos. Mais quatro minutos para serem jogados. Vamos pro negócio, né? Ih, você tá gravando dentro daquela... Vou apagar. Doze minutos já. Não tem que fazer.